De Guaíra, então, pra Curitiba, no Paraná, a Princesa dos Campos com os novos Volvo, então, dois andares, né? Realmente belíssimo o carro, como podemos ver aqui, excelente acabamento, estamos verificando ali durante o embarque, então, leito cama, né? Realmente muito belo o carro, né? E repito, o acabamento ali, estamos observando o carro realmente muito, muito bonito mesmo, parabéns aí a toda a família Princesa dos Campos por mais esta bela aquisição E pode comprar a passagem pela rodoviariavirtual.com.br, tá? Até 12 vezes no cartão, neste lindo ônibus da Expresso Princesa dos Campos, leito cama, então Compre sua passagem na rodoviária virtual